Olá, pessoal, muito boa noite. Hoje, dia 25 de novembro de 2018, começa mais um estudo de domingo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. Nós tivemos aí uma semana um tanto quanto atribulada, uma semana de operação, meia semana quase. Nós tivemos feriado na terça-feira aqui no Brasil, então a nossa bolsa não funcionou na terça-feira. Depois nós tivemos feriado lá nos Estados Unidos na quinta-feira. O mercado funcionou, mas com pouca liquidez. O mercado na sexta-feira também nos Estados Unidos trabalhando muito pouco. Trabalhou até metade do dia, até quatro horas da tarde, por conta de Black Friday lá. Então a gente teve aí uma semana com poucos dias com o mercado aberto, quando estava aberto sem liquidez, por conta das ADRs estarem fechadas, mas foi uma semana de correção de mercado. O mercado tinha subido muito forte na sexta-feira anterior, na segunda-feira corrigiu um pouco, na quarta-feira a mesma coisa, na quinta-feira com o mercado americano fechado a gente até conseguiu subir um pouquinho só. E na sexta-feira uma queda um pouco mais forte do nosso mercado. Então a maioria dos ativos corrigindo também. Foi uma observação que eu fiz, apesar dessa correção ter vindo muito forte em dois ativos aqui no Brasil, em Petrobras e em Vale, que juntos são muito representativos para o Ibovespa. A gente está falando, quando fala de Petrobras e Vale, na composição do Ibovespa a gente está falando de quase 25% do Ibovespa. Então boa parte dessa queda veio por conta desses dois ativos. Mas ainda tem muito ativo que não sentiu quase nada, que estão aí num ponto de consolidação, muito perto de romper topo, ou seja, que podem dar mais uma pernada de alta. É engraçado que eu tive, nas semanas anteriores, um pouco de dificuldade de encontrar bons ativos para compra. Agora, observando o mercado e já achando que ele não está tão bonito assim para novas compras, parece que tem mais ativos que estão no ponto de compra. Pois bem, o que mudou das últimas semanas, na verdade dos últimos meses, é que eu encontrei dessa vez alguns ativos que estão num ponto que seriam pontos interessantes para a venda e diferente de outras semanas eu vou também fazer indicação de venda. Talvez seja até um pouco precipitado, mas são papéis que têm uma condição realmente gráfica muito interessante para a venda e como eu falei para vocês aí nos últimos meses, tem hora que a tendência é tão forte para um lado que não vale a pena olhar para o outro. Eu já não acho mais que a tendência do Ibovespa está tão forte assim, então já me permito aí pensar em outro tipo de operação que não só uma operação de compra. Fechado? Então eu vou falar desses ativos que eu separei para vocês, dos ativos aí que a gente entende que tem aí uma boa condição de compra. Vou dar uma passada também pelos principais ativos de mercado que vocês mais gostam de falar, como Petrobras, Vale, Bancos Siderúrgicas, Ambev, né? E queria começar olhando o mercado americano, porque esse sim assusta, né? Não tem nada de o mundo vai acabar, que agora vai cair 200%, tanto como, e é claro, né? Isso matematicamente é impossível, mas só para lembrar vocês que muita gente faz esse tipo de alerta, eu não gosto desse tipo de coisa, mas o gráfico é um gráfico realmente feio, pode ser que lá corrija um pouco mais, e dependendo da complexidade dessa correção, se acontecer de forma muito rápida, acaba resvalando aqui também no Brasil. Tomara que lá pare de cair para que a gente vá pelo caminho mais fácil, que é o caminho de continuar a tendência de alta, né? O caminho da reversão é sempre mais traumático, mas é bom a gente ficar atento a esses gráficos. Então vamos começar olhando exatamente isso, que é o gráfico do Dow Jones, né? Que é o gráfico que eu tenho aqui do mercado americano para falar com vocês. Primeiro, lembrando que a gente observou essa linha de tendência aqui primeiro, né? Durante muitos anos, né? Então, esse fundo aqui de 2015, né? A partir daqui foi possível traçar uma linha de tendência, que por conta desse fundo ela precisou ser reajustada, o mercado veio abaixo dela há um mês e pouco atrás, a gente estava aqui na euforia de eleição, né? A gente nem percebeu muito o mercado americano, quer dizer, o mercado americano caindo nem foi, repercutiu tão mal assim para a gente, o mercado voltou a subir com força, a gente veio junto e agora nessa correção, a gente, principalmente em dias de muita correção, sofre um pouco mais, né? E eu entendo que se o mercado americano perdeu o fundo, o primeiro ponto de suporte é exatamente essa região, próxima a 23.500, correção até aqui ok. O problema, e que a gente precisa ficar atento, né? É se o mercado americano perder essa região de 23.500, porque aí abre caminho para uma queda um pouco maior, uma queda aí de quase 1.500 pontos, 1.200, 1.300 pontos, uma queda aqui nessa região de média maior, perdoe, onde tem essa outra linha de tendência, essa sim muito mais representativa, né? A linha de tendência que une os fundos de 2015, final de 2015 e início de 2016 e o fundo lá de 2008, né? Aí que é esse fundo que não pode ser rompido de forma alguma, né? Porque aí a gente vai ter o Dow Jones em tendência de baixa no gráfico diário, no gráfico semanal, tá? Agora eu queria, eu não pude deixar de observar no gráfico semanal, né? Fazendo meus estudos, que esse ponto em que o Bovespa está agora, o, perdoe, o Dow Jones está agora, é um ponto muito representativo que é uma linha de tendência aí de, perdoe, é uma média móvel de 72 períodos, muito, muito, que serve muito como suporte da tendência para o mercado em geral e também para o Dow Jones, então a gente teria, nesse fundo anterior do gráfico diário, né? Também um bom ponto de suporte, né? Então, aqui ok, uma correção até aqui ok, eu acho que as coisas começam a ficar um pouco mais complexas para o mercado brasileiro na perda deste ponto, com uma queda aqui até essa região, tá? Então, temos que observar bem de perto exatamente esse Dow Jones e principalmente com a intensidade, caso venha a queda, com qual intensidade essa queda viria. Se todo dia ele cair 0,30%, ok, a gente não vai, eu imagino, perder a nossa tendência de alta por conta disso, até porque o que move o mercado brasileiro hoje é uma coisa muito mais interna, né? As possibilidades de mudança aí do próximo governo, né? Mas se essa queda vier com intensidade muito grande, pode ser que a gente tenha aí um, uma, algum tipo de problema, né? Em relação à tendência de alta, tá? A nossa tendência de alta. Agora, vamos dar uma olhada aqui no nosso Ibovespa, né? Então, lá fora, aquela queda toda, e aqui a gente sofreu bastante porque semana passada foi uma semana de correção exatamente aí do mercado americano. Porém, não tem nenhuma indicação ainda de reversão de tendência no Ibovespa, pelo contrário, né? Eu vejo muita gente falando de topo duplo, se ele aconteceu, né? Ou, ah, não, ele não conseguiu romper o topo anterior. Isso aqui é somente um problema de gráfico de 60 minutos. No gráfico diário, você ainda tem tempo para corrigir aqui nesse miolo e depois romper esse topo e se embora, tá? E eu toço para que isso aconteça, até porque tem, primeiro, muito mais ação comprada já do que vendida, né? Na verdade, vendida nenhuma, porque fazem seis meses aí que eu não falo de venda. Mas, principalmente, porque tem muito mais ações para comprar do que para vender. Então, caso este ponto aqui seja rompido, talvez a gente tenha muito mais oportunidades. E aí, se o mercado ganhar força essa semana, os ativos que eu achei mais adequados, eu tive que fazer um corte, porque encontrei uns 20 ativos com ponto de compra. Então, eu fui separando ali para o setor, enfim, né? Alpa 4 é uma que eu já tinha falado nas semanas anteriores, que é muito bonita, não conseguiu ganhar força, mas está consolidando ainda no topo. A gente conseguiu pegar o rompimento dessa linha de tendência aqui e fazer uma primeira boa operação com ela. E se ela ganhar força, assim como se o Bovespa ganhar força essa semana, eu entendo aí que o rompimento de 15,90 pode dar uma boa operação para ela, com saída parcial em 17, sai da final em 19,20 com stop abaixo de 14,80, tá? Então, é o primeiro ativo que eu observo para compra na semana, caso o mercado ganhe força. Segundo ativo é um ativo que há muito tempo não falo de compra com ele, porque vem há muito tempo em tendência de baixa, né? Pelo menos aí de janeiro até agora só caiu, né? Mas aqui tem uma espécie de reversão de tendência, pode ser um ombro cabeça, um ombro invertido aqui. Eu prefiro observar essa linha de tendência e tentar pegar esse rompimento aqui, tá? Então, se voltar a subir, assim como o Bovespa, né? Se o Bovespa voltar a subir, eu entendo que o rompimento de 18,22 pode dar uma boa oportunidade, com saída parcial em 19,74 e saída final em 22,79, stop abaixo de 16,70 reais. Outro ativo interessante é a Grandene, é outro que deu muita felicidade para a gente durante essa subida, porque também tinha uma linha de tendência que foi rompida e a gente conseguiu a partir daí aproveitar muito bem essa subida do papel. CVC, perdoe, estou falando de CVC e falando em Grandene, né? Então, começando de novo, né? A CVC deu muita felicidade para a gente nessa subida, está passando por um processo de consolidação, o rompimento desse processo, eu entendo que pode dar para a gente uma boa oportunidade de compra. Então, acima de 18,58,57 uma compra, saída parcial em 61,43, saída final em 67,17, stop abaixo de 55,70 reais, tá? Agora sim, Grandene, né? Rompendo uma linha de tendência, né? A gente não conseguiu pegar o rompimento, porque o risco era grande, mas acima dos 8, eu acho que a gente tem uma boa oportunidade, stop abaixo de 7,62, saída parcial em 8,37 e saída final em 9,13, tá? Vamos lá. Mafrigui, eu já tinha falado dela na semana passada, para o pessoal que me acompanha na sala de análise da Clia, ela até tentou ir-se embora na sexta-feira, mas acabou recuando, se voltar a subir, tem uma possibilidade de reversão de tendência em onda 3, com a saída parcial, a compra, né? no rompimento de 6,42, saída parcial em 6,79, 7,52 saída final, e o stop abaixo de 6,06 reais, tá? Outro ativo que também está rompendo a linha de tendência, a 1.003, no rompimento dessa linha, eu entendo que tem uma boa oportunidade de compra, com o stop abaixo de 3,00 reais, saída parcial em 3,59, saída final em 4,16 reais, tá? E aí tem duas ações no mesmo setor, de repente, como são ativos com mais volatilidade, tem um valor mais baixo, portanto, a gente tem que tomar um cuidado danado com o tamanho de capital alocado, eu até coloquei duas no mesmo setor para que você pudesse, pô, em todas as operações, eu entro lá, por exemplo, com 5 mil reais, aqui eu vou entrar com 2.500 só, para poder aproveitar duas ações no mesmo setor e duas ações que tem um gráfico muito bonito, né? Esse aqui é um ombro cabeça, ombro invertido, né? Com muita simetria, né? Então, a gente percebe que a altura dos ombros é muito parecida, o tamanho da figura, se realmente isso aqui é uma figura de reversão, também é muito parecida, ou seja, é um ativo para ficar de olho, realmente, rompimento de 1,29 e cuidando do tamanho de capital, como eu falei, né? Saída parcial em 1,41, 1,67 saída final, stop abaixo de 1,16. Na mesma vibe, talvez um pouco mais adiantada, porque já reverteu tendência quando rompeu essa região, a gente tem a JHSF3, mas é muito bonita, né? Se a gente colocar aqui, a gente percebe que este ponto, onde ela está, próxima a 1,80, foi suporte em movimentos anteriores, foi resistência em movimento anterior, então, acima de 1,80, eu entendo que tem uma boa operação de compra, 1,96 saída parcial, 2,26 saída final, e o stop abaixo de 1,65, tá? Esses são os ativos que eu separei para compra e para venda são três. QGEP, que é um ativo que já há muito tempo eu queria falar de venda, achava que o momento para venda não era o ideal, então, acabei não falando por conta disso, caindo abaixo de 10,58, acho que fica mais fácil de vender, stop acima de 11,35, saída parcial em 9,81 e em R$8,26, tá? Qualicorp, que até chegou a ficar perto de romper essa linha de tendência, poderia ser que, poderia dar algum tipo de operação de compra, mas, enfim, perdeu força e aí eu entendo que abaixo de 13,46 a gente tem uma possibilidade de venda com stop acima de 14,31, saída parcial em 12,60, saída final em 10,90 e tinha em P3. A última venda que eu dei antes do mercado começar a subir foi exatamente em TIM, na perda desse fundo dela deu uma boa operação de venda, de novo eu entendo que tem uma boa possibilidade de operação, portanto, abaixo de 11,12 eu gosto dessa venda, saída parcial em 10,64 e 9,68 o stop acima de 11,60 reais, perfeito? Bom, então são esses ativos que eu separei para a semana vamos dar uma passada nos principais ativos Petro 4 perdeu bastante força na última semana não à toa a gente tem o petróleo vivendo um momento terrível com quedas muito fortes com o passar dos últimos momentos o petróleo WTI por exemplo na sexta-feira caiu 7%, 7,71 então isso acaba atrapalhando demais a vida da Petrobras por mais que seja estatal as estatais estão vivendo um bom momento a gente tem a Petrobras sofrendo aqui eu não entendo de forma nenhuma que tem venda no gráfico diário e compra só a hora que 60 minutos fizer um pivô de alta então teríamos que esperar o desenrolar disso aqui porque caso a Petro faça a partir de agora o que a gente chama de fundo duplo aí sim a gente poderia pensar em uma compra mas tem que dar o benefício da dúvida por enquanto é mais provável romper esse fundo do que subir e romper esse topo mas se fosse para dar compra seria exatamente o rompimento dessa região então ou está de fora ou está comprado com stop aqui nesse fundo ou está de fora esperando o melhor momento não vejo outra coisa para fazer com Petrobras pelo menos por enquanto em relação a Vale 3 ela perdeu o fundo do gráfico de 60 minutos tinha um fundo relevante aqui nessa região de 52 e 59 essa aqui ficou feia para compra não tem mais como pensar em compra nos próximos momentos vamos ter que esperar o que pode acontecer nas próximas semanas para a gente ter alguma oportunidade com ela ela tem até uma cara de venda o difusor está cruzado para baixo ou não venderia porque não está em início de movimento se tivesse início de movimento até daria para pensar em venda com ela e Tube 4 foi sugestão nossa de compra duas ou três semanas atrás já 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 bateu na saída parcial então está tudo ótimo está passando por um pouco de correção não tem nova compra mas para quem está posicionado pode pensar no stop abaixo desse fundo aqui BBDC4 muito bonita também um gráfico tinha as marcações aqui de day trade deixa eu apagar isso aqui vamos lá pronto é um gráfico bem interessante até pensei em falar de compra dela no rompimento dessa região aqui do topo anterior 37 e 27 acabei deixando de lado porque tinha muitas operações para falar acabei preferindo outras mas olha como ela é bonita se você observar o gráfico de 60 minutos daria para a gente tranquilamente pensar em uma compra neste rompimento com stop aqui embaixo saída parcial próxima a 38,40 saída final a 40,62 só não fez parte das indicações por conta de eu querer escolher outras coisas mas é um gráfico muito bonito e BBAS3 uma subida forte nos últimos momentos essa aqui já passou oportunidade de compra também é para quem está comprado ou seja não tem muito o que fazer com ela GGBR4 é uma que está trabalhando dentro de uma consolidação uma consolidação já bem longa ela está próxima a romper a mínima dessa consolidação se tivesse início de movimento poderíamos até pensar numa venda eu até separei ela para ficar focado na venda mas acabei desistindo de fazer a acabei desistindo de fazer a recomendação para vocês porque o stop ficaria acima dos 15,70 15,80 quer dizer seria um stop de 8,9% eu não acho que vale a pena pensar em uma operação pelo menos por enquanto mas é ficar atento se durante a semana ela deixar um stop mais curto e perder essa região aqui de baixo a gente pode até pensar numa venda e durante a consolidação então se tiver nesse miolo aqui não dá para pensar em compra CSNA também perdeu a pouca o pouco aumento de tendência que ela teve bateu lá naquela linha vermelha não conseguiu passar arrumou encrenca por ali perdeu força nada a fazer nem na compra porque não está mais em tendência de alta nem em direito mas também na venda não porque não está em início de movimento o Zemina 5 mesma coisa das outras siderúrgicas também perdendo muita força ainda se voltar a partir daí daria para pensar alguma coisa de compra mas teria que alguma coisa acontecer durante a semana percebe que a gente falou aí de tirando os bancos tanto o Petri Vale quanto as siderúrgicas tem gráficos aí mostrando possibilidade de reversão e tal Petrobras ainda meio sem saber e por fim Ambev dessas grandonas em tendência de baixo no gráfico diário existe até uma possibilidade de uma reversão de tendência no gráfico de 60 mas realmente no gráfico diário eu não vejo aí para Ambev nenhuma condição de pensar em compra tá então eu acho que para Ambev é ficar de fora pois bem ao que parece talvez esse movimento do final do ano não seja tão intenso tão bonito quanto foi de agosto até agora que foi um movimento muito forte em tendência que deu para se aproveitar muito bem mas a gente vai vigiando o mercado se esses momentos acontecerem se essas operações derem entrada a gente vai tentar mais um pouco ainda tem um mês aí um mês e alguns dias de ano ainda de pregão aberto e tomara aí que a gente tem um movimento bem contundente bem forte para coroar esse ano que foi um ano aí de muita volatilidade muito bom para trading tá ok? bom enfim eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso estudo estou durante a semana às nove da manhã fazendo o meu estudo o meu Bom Dia Mercado aqui no YouTube lá na sala de análise durante o pregão pelo menos parte dele pela parte da manhã até uma hora da tarde adoraria encontrar vocês por lá tanto no canal do YouTube quanto na sala de análise mas se por acaso a gente não se vê mais durante a semana uma ótima semana para vocês e espero encontrá-los aqui domingo que vem para mais um estudo de domingo um abraço pessoal até lá e vamos lá para mais um estudo